E aí pessoal, beleza? Bem-vindo aí ao tutor. Pessoal, no download da semana eu trago para vocês um aplicativo muito, mas ele é muito mega hiper foda. Na minha opinião, é o melhor do grupo Google Play Store para manter o seu telefone limpo, liberar aquela memória RAM que está faltando aí no seu telefone, seu telefone está travando, essa é sua melhor opção. E o melhor de tudo, você está com a versão Pro, sem pagar um centavo, totalmente gratuito aqui no canal, basta baixar aí, link de download na descrição do vídeo. Aconselho muito vocês terem esse aplicativo aqui, eu não fico sem ele de jeito nenhum, ele tem várias opções de ferramenta, inclusive você pode dar um jeitinho aí em sua memória RAM, pode fechar aplicativos que estão abertos aí, incomodando o seu desempenho do seu smartphone em segundo plano, sem você saber. Clicando aqui onde está escrito RAM, você pode liberar a memória RAM, tá vendo? O meu aqui já foi otimizado, ele não vai otimizar de novo. Aqui em CPU, você pode dar um clique em outros aplicativos que também estão abertos em segundo plano, isso prejudica muito o desempenho do seu smartphone. Quando eu instalo esse aplicativo, toda vez que ele atualiza, eu venho aqui em cima desses três pontinhos e opção tema, veja que esses temas aqui ó, só servem para versão Pro, versão paga. Vou observar desde já que ele está na versão paga, olha só, mudei o tema para escuro, é a melhor opção, fica bem bonitaço né galera, fala sério. Aqui eu vou dar um weeper na memória RAM, ele vai procurar se tem memória RAM livre, ó, para você ver, eu consegui 11 megabytes livre. Galera, baixem bem rápido, pois irei tirar o download desse aplicativo aqui. Uma das ferramentas dele tem mais de 42 ferramentas, analisar o Wi-Fi, ele mostra quanto dispositivo tem conectado a sua rede Wi-Fi. No meu caso aqui são três, se eu clicar em cima dela aqui, eu posso ver o dispositivo, tá vendo? Fodático demais. Galera, então aconselho muito para você, você pode otimizar a sua rede, você pode dar um upgrade, melhorar ela um pouquinho mais. Para estar utilizando essa ferramenta de rede aqui, eu aconselho você a fazer o seguinte, você reiniciar o roteador, tá ok? Reinicia o roteador e depois reiniciou, você vem nessa opção aqui, detectar. Aí você vai estar dando upgrade na sua ferramenta, na sua rede Wi-Fi. A opção de otimização dele, a vantagem dele é essa, se você já otimizou uma vez, ele não deixa você otimizar mais uma vez, tá? Para evitar lá aquele uso excessivo do aplicativo e até mesmo prejudicar o seu smartphone. Ele consegue liberar a memória RAM. Então é isso aí pessoal, talvez galera, futuramente eu vou colocar mais de um aplicativo de download aí por semana, tá ok? Muita gente aclamando, está sendo muito pouco aí a quantidade de download dos aplicativos. Eu posto geralmente na segunda-feira algum aplicativo diferente, um aplicativo utilitário, tá? Pode ser um antivírus, um aplicativo de limpeza como é o caso desse aqui, tá ok? Link de download na descrição do vídeo, baixa rapidinho lá, tá bom galera? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui!